Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é a Geozinha E hoje, pra comemorar o aniversário dessa linda, da Vera, aniversário da Perfumer Eu vim trazer um vídeo, que é eu reagindo algumas partidas ranqueadas Que eu tenho salvas aqui no meu record São partidas que eu não me lembro mais como é que foi, eu não sei porque eu salvei E eu vou reagir aqui com vocês, o que vocês acham? Então tá, espero que realmente vocês gostem desse formato E vou fazer agora tudo em direto aqui com vocês Então vamos lá, aqui pro meu escritório Old News E, bem, eu já tive vir aqui, são duas Tem essa daqui, que é a primeira E tem essa daqui, que é a segunda Eu vou fazer essas duas, ok? Essa daqui é Normal Match E é isso, então vamos lá, vamos pra primeira Ok? Vamos lá ver o que aconteceu Eu não me lembro, não sei nada Só apenas vi que tinham essas duas E vamos ver aqui Olha que linda, maravilhosa Pulei Costumo gritar, tô na cúpula Essa partida foi com o Rafael, o Joy Wave, o Kinho e o Lunex O Hunter já tá com o Lunex O Hunter é o violinista E até mesmo antes dele baixar a Palette Nem foi o Hit do Palette Tá de Peeper, o Hunter Eu sigo decodificando Eu sigo decodificando O outro Peeper Ui Quase Boa Lunex Deu um macaquinho Minha máquina tá quase acabando Ele foi lá Me criticar Ele é ousado Usei o perfume E vazei Ele botou Peeper Ele foi atrás de mim Ele deixou o Lunex Ferido E foi atrás de uma perfilma Opa Opa Gata que desviada É essa gata Uau Hihi Boy Gostei, Jozinha Desviou bonito Ui Volta Eita Porra Amei, Jozinha Amei Arrasou Ui Ui Ai meu Deus Eu fiquei com medo Eu não me lembro Eu lembro que acho que uma coisa aconteceu nessa partida O Rafael me laçou É a única coisa que eu me lembro Ai, acho que não saiu o perfume Porque eu ainda tava com um perfume Sim, ainda tinha um perfume Deve não ter Talvez não tenha saído Acontece, gente Já mandei a calda O dungeon está aqui Estou num lugar péssimo de kite Acho que eu vou cair Olha o Rafael Acho que é o que vai acontecer agora Ele me laçou Meu Deus Esse menino é muito foda Gente É sério Ele me laçou da janela Eu provavelmente ia cair ali Só faltam duas máquinas Ninguém foi pra cadeira ainda Perfeito O Hunter Simplesmente saiu do hospital Ou Não Ainda tá à procura Acho que deu o beijo Ele pensou Eu vou achar alguém aqui Não sei de quem são esses rastros Não sei se são meus Opa É do Lunex A máquina ali tava muito boa A gente tava se curando No caso eu, né Opa Boa laçada Terminaram a máquina Do hospital Os dois lobinhos Do nada Meu pai Nossa Partida boa Eu já tava no portão O Quinho tava na máquina 99 Ele ficou um pouco perdido Na verdade Esse Hunter Ele tá olhando as máquinas Se ele viu as máquinas paradas Provavelmente ele sabe Que a máquina tá 99 Ué O que aconteceu No caso Eu devo ter lagado Ou devo ter aberto A outra aba Ele encontrou o Quinho Chegou no Quinho Terminaram a máquina E vazaram Eu provavelmente tô abrindo Isso Toda bugada O Lunex tá aqui comigo E ele tá atrás Do Rafael Quinho tá indo pro portão E o Rafael Caiu A gente tava no outro portão Olha o Quinho dançando E é isso Olha Uma notinha A gente brincando De pegar nota No portão É isso gente Foi bem bacana Gostei Eu acho que a gente tava brincando Falando que ia salvar Alguma coisa assim Bem bacana Bem legal Essa gameplay E foi isso Vamos assistir a outra agora Bem Agora vamos pra mais uma Tô ansiosa pra ver essa partida Tô ansiosa pra ver essa partida Foi com o Golden A Tisha E o Lunex Opa Já me encontrou Eu sabia que era ela Opa Perfume na hora certa Encontrou a Tisha Papai tá no quarto da Bia E eu A Tisha A Tisha fez um portal Mas existiu Porque marcou ela Nossa Bichinha Stalker O Golden tá de mecânica O que o Golden tá fazendo? Decodificando com o robô Fazendo uma máquina sozinho E eu tô decodificando E a Tisha tá sofrendo A Tisha pegou Sem querer a própria marca Acho que ela colocou Uau! Como é que foi esse terror choque No Lunex? Nossa Eu preciso ver o replay disso Vamos ver o replay Uau! Coitado Caramba Coitado Tava decodificando Uma de boa Levou um terror choque Do nada Tá O que você tá fazendo Dreamweat? Marcou o Lunex Quem vai salvar? Eu Eu vou salvar Soltei o perfume Muito cedo Fiquei com medo dela me irritar Porque já tinha outra ali na frente Ela errou Acertou Fui fazer o body e o block Mas desisti Eu acho que ele tinha macaco Alguma coisa assim Mas ele conseguiu acertar Conseguiu irritar E não tinha macaco Nossa Tá todo mundo no chão Eu no chão Lunex no chão E o Hunter Tá marcando Quem? Eu Me marcou Ela tava comigo Aí ela esperou a bichinha chegar na Lunex E Lunex foi pra cadeira Outra bichinha Comigo Gente Como é que eu ganhei essa partida? Como é que a gente ganhou essa partida? Pelo amor de Deus Tá Ela tá campeando o Lunex E a minha O Golden tá indo salvar Bateu na cadeira Boa O Golden fez o body e o block Eita Errou o blink Nossa Tá Bateu no Lunex Só que Deixa eu ver Foi a bicha dela Foi a bicha dele O que é que eu tô fazendo? Tá Me encontrando com a Tisha Pra tirar a marca Cadê o Hunter? Meu Deus Tá marcando Marcou o Golden Nossa Sumiu Sumiu Boa Jogaram muito Nossa Tá curando o Lunex ainda Matou o boneco O boneco fez o body e o block Macaco Golden caiu E Lunex fugiu Mas ela queria muito o Lunex Enquanto isso O Golden tá no chão Tisha fazendo o portal E o decodificando Ainda aquela máquina Do começo da partida E Lunex tá lutando Coitado Pra sobreviver Nossa Faltava só Curar o Lunex Um pouquinho Meu pai Tem três pessoas ali E tem o choque no Golden Faltam duas máquinas Tô na máquina que a Tisha tava Lá no mineral Conseguiu marcar o Lunex Filha da puta Mas ele quis ficar com o Golden Ai Que tensa Eu tô querendo saber Como é que a gente ganhou Se tá ali que a gente ganhou A gente ganhou, né A Tisha tá com uma máquina boa também Acho que eu fui salvar É Ou não Quem tá indo salvar Sou eu A máquina tá quase Eu confesso que eu tava Acho que eu tava com muito medo Porque eu já não tinha mais nenhum perfume Tava com medo dela me encontrar no caminho Mas ela tava preocupada com a máquina também Vambora Golden E agora termina O que que ela tá fazendo? Ela tá perdidinha da vida Meu pai Jogar de Dream Witch não é fácil O Golden tá com uma manópula Tava abrindo baú Ela tá indo pro milharal Não tinha ninguém no milharal Puta merda Todo mundo no mesmo portão Olha isso Que lindo Os quatro fingiram Foi lindo Lindo, lindo de viver Foi muito lindo Ai meu Deus, bugu Como é que eu saio disso? Ai Adorei Vamos jogar com a Perfumer Ela ajuda muito Na partida Bem É isso pessoal Eu realmente espero que vocês tenham gostado Felicidades Para a Vera E todos os men Da Vera Muitas vitórias pra vocês E é isso Me deixem saber nos comentários O que vocês acharam Tá? Dessa Pequena homenagem A Perfumer E é isso Deixem like Se você não é inscrito no canal Se inscreva E beijos pessoal Até a próxima Tchau Tchau